Seja muito bem-vindo ao Running Talks, eu sou Valery Mello e estou com a Paola Carrigio. Oi Val, oi pessoal. E também com a Babi Beluco. Oi Val, oi pessoal que está aí nos assistindo. Vale lembrar que também está disponível no Spotify. Pessoal, hoje é o último episódio da temporada e nós vamos falar sobre antioxidantes na saúde imunológica. E o nosso convidado é muito especial, ele é cirurgião geral, médico-nutrólogo, atuante em endocrinologia. Seja muito bem-vindo, doutor Thomas Baez. Muitíssimo, obrigado meninas pelo convite. Vamos bater nosso palco. A gente está bem animada que o negócio aqui promete. Então vamos começar com uma pergunta bem direta. Qual que é a função dos antioxidantes na dieta de um corredor? Ele minimiza os impactos, os impactos mesmo, os danos que essa atividade tão intensa pode causar? Correto. Os atletas, como de forma geral, eles oxidam muito mais. Porque a gente leva o corpo até a exaustão. Chegou em exaustão, a gente aumenta a oxidação. A gente já está oxidando, nós quatro aqui, de estar batendo papo e respirando. Só que a gente acelera esse processo com maior consumo de oxigênio e de atividades mais intensas. Isso é um fato. Então o antioxidante, nesse contexto, ele vai meio que puxar a corda para o outro lado, né? Então a suplementação de antioxidantes e o uso deles na dieta tradicional também, prescrita, óbvio, para atleta, ela vai equilibrar essa balança, por assim dizer. Peraí, doutor Tomás, uma pergunta que agora eu fiquei na dúvida. Na dúvida não, mas assim. Já que a gente oxida mais, por ser atleta, a gente envelhece mais rápido. Quanto mais oxidação, mais envelhecimento. Um paralelo bem legal e que ele é bem real, você pega um metal, você deixa no tempo ele em ferrugem, correto? O ferrugem, ele é oxidação. E a gente faz isso e está fazendo agora com as nossas células. Só que, quanto o ferrugem acontece pelo oxigênio, quanto mais contato com o oxigênio, ou seja, quanto mais exercício intenso, ou quanto mais tempo por aqui, ou seja, idade, a gente tem esse processo de envelhecimento. Então no nosso caso, nós todos que treinamos... Envelhecemos mais rápido. Então precisamos dar uma suplementada um pouquinho mais forte nos antioxidantes. antioxidante no consumo para tentar minimizar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí tem um monte de opção legal, né? E qual a importância desse... Na recuperação, a gente está falando assim, do treinamento, mas qual a importância desses antioxidantes no processo de recuperação desse atleta? Perfeito. Tem algumas coisas super legais aí. Não só os antioxidantes, mas também algumas substâncias que são imunomoduladoras. Porque a recuperação muscular, ela também é um processo imune. O mesmo... Aparecido, na verdade, daquele de quando a gente está infectado. Infecção de via aérea e tudo mais. Inclusive, corredores, atletas de endurance, etc. Eles têm, vocês têm, em comparação com a população geral, mais resfriado, mais diarreia, mais infecção intestinal e tudo mais. E isso porque a gente está levando esse corpo à exaustão. E aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Glutamina ajuda muito nisso. Zinco ajuda muito nisso. Antioxidantes como vitamina C ajudam nisso. A sua vitamina D ajuda nisso. A gente estava falando aqui de outro... Antes de começar, né? Sobre outro grande antioxidante. A gente deveria fazer uso contínuo com enzima Q10. Pode ser injetável, pode ser gotas. Enfim, o que for possível aí. Elas trabalham muito ajudando a gente nesse ponto, né? É engraçado porque, na minha cabeça, a gente fala de antioxidante. Parece que, mesmo que a gente consuma frutas e verduras, parece que se não for um suplemento extra, parece que a gente não chega lá, né? Mas é possível chegar lá com frutas e verduras? E que frutas e verduras podem ajudar a gente a bater essa meta de antioxidante? Ótimo, perfeito. Essa questão é a seguinte. Primeiro, não se tem legumes, frutas e verduras como antigamente. Hoje a gente faz um processo extremamente acelerado desde o plantio à colheita. Porque a gente aprendeu a fazer planta crescer rápido. A gente aprendeu frango a ganhar carne rápido e por aí vai. Então, a gente não consegue, as plantas, a gente não dá tempo para elas retirarem tudo do solo. Então, tem alguns estudos super legais comparativos de nutrientes, de itens naturais. Legumes, verduras, etc. De hoje e de tempos atrás. Existe uma diferença em qualidade nutricional, densidade nutricional. O solo também mudou? Sim. Bastante. O solo e o tempo de contato. A gente hoje aprendeu a fazer três colheitas por ano a depender da fruta. Isso não existia na natureza normalmente. Então, a gente está em mesmo solo. Só que agora eu preciso que esse solo forme essa planta para a gente comer, essa fruta para a gente comer, três vezes por ano. Formava uma vez só. Então, a gente tem uma densidade nutricional menor. Esse já é um ponto. Segundo ponto é que a gente está muito mais inflamado. A gente está mais inflamado porque o nosso sol é essa luz aqui de cima. A gente não toma sol mais. A gente está inflamado porque a gente tem onda eletromagnética de telefone, etc. O dia inteiro. A gente está inflamado porque nós estamos em São Paulo. Então, a gente respira exatamente. Então, assim, a gente não tem onde aterrar esse negócio. O nosso chão é de concreto. A gente tem teto. Não tem sol. Não respira bem. Enfim. É estresse o tempo inteiro. Somado a esse troço todo. Ou seja, a gente está mais inflamado. A gente já absorve pior. Então, eu tenho uma comida que chega nutricionalmente pior para mim. Isso eu estou falando de quem come super natural certinho, seguindo a dieta. Estou falando da gente aqui. Não estou nem falando de quem usa as comidas prontas da vida e etc. Corretíssimo. Tem que ser todo dia. Então, assim, a gente tem comidas agora com menos nutrientes, menos densamente povoadas ali de bons nutrientes. A gente tem o nosso intestino e o nosso corpo mais inflamado. Eu somo esse negócio todo. Eu adiciono uma atividade física intensa que eu vou ter uma demanda maior? Difícil conseguir isso só na comida, né? A gente vai precisar para equilibrar essa balança de ingerir algo, de injetar algo, digo, de nutrientes mesmo, de antioxidantes, enfim. Principalmente a gente que vai até o limite, né? E, doutor, como que a gente pode analisar essa necessidade, né? Um exame clínico, a gente tem que fazer exame de sangue, como que a gente conseguiria mensurar? Na medicina tradicional, fui treinado na faculdade, eu e todo médico que está formando aí até hoje, é treinado dessa forma, que é o seguinte, espere o sintoma aparecer. Então, ninguém falava de inflamação. Ninguém falava de vamos analisar como é que estão as células. Hoje em dia a gente tem análise celular. Mais do que isso, isso a gente faz nas clínicas lá. Teste genético. Por exemplo, no meu caso, eu não absorvo bem a vitamina B9. Geneticamente, a gente precisa de algumas conversões para ela estar pronta para agir, ou seja, da boca para agir de verdade. Tem algumas conversões, ou seja, não é o que você ingere, o que eu como, que vai agir de verdade. Eu tenho algumas enzimas dessas pelo caminho deficientes. Então, eu tomo até cápsula oral e não sobe, quanto mais com comida. Então, hoje em dia a gente tem teste genético para eu te falar, Paola, o seguinte. Paola, você precisa de mais do que a população geral dos nutrientes XYZ. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente consegue hoje fazer análise a nível celular. A gente consegue pegar uma gota de sangue e analisar até dentro da célula hoje. Então, muito antes desse troço virar doença, disso virar sintoma, ou seja, eu sentir uma fraqueza, uma fadiga, um problema sexual, um problema de sono, muito antes disso acontecer, a gente já consegue. Só que aí a gente chama isso hoje de medicina de precisão, né? Então, a gente tem que personalizar, eu tenho que te investigar antes que isso aconteça. E aí, como que eu te investigo? E para onde eu vou mirar? De acordo com os seus hábitos. Então, por exemplo, no nosso mundo aqui agora, que nós estamos falando para atletas ou desportistas amadores, enfim, eu vou pensar no que é mais comum para esse nosso mundo. Agora, lá no consultório, no dia a dia, é a menor isso, é 20, 25% do nosso público. A gente pega muito mais consultas de emagrecimento. E aí o troço é pior ainda. Imagina se eu estivesse falando de um obeso aqui. Então, a gente vai mirando por aí, mas hoje em dia dá para você chegar no profundo do profundo, que é na célula e na genética. Então, muito antes de qualquer coisa aparecer. Tem testes que você consegue fazer e acompanhar tudo isso. Sem sombra de dúvida. Antes de chegar a doença instalada mesmo, que aí já é o máximo, já atingiu o pico, né? Sem sombra de dúvida. E assim, um raciocínio simples aqui. Uma deficiência de vitamina D, ela pode levar a osteoporose. Osteoporose na mulher é das principais causas de fratura de fêmur. Fratura de fêmur é uma das principais causas de morte da mulher internada no Brasil hoje. Se eu for esperar a osteoporose aparecer, eu posso fazer a vitamina D que eu não resolvo o problema mais. Não reverte. Então, a gente dosa no sangue. Ah, os níveis estão baixinhos? 10, 12, 20? Repõe esse negócio. Joga para níveis mais altos. O nível, pelo menos de exame, acho que é 70, né? Algumas pessoas falam até mais sobre ele. Então, eu nunca peguei exame de 70. Adoraria. Laboratórios aqui de São Paulo... Não, estou falando de referência mesmo. Eu não uso valor de referência. Primeira coisa, porque o que você precisa é uma coisa e o que eu preciso é outra. Vou te dar um exemplo entre duas mulheres. A mulher negra, ela tem muito menos osteoporose do que a mulher de pele clarinha. Então, vocês, por exemplo, de olho claro e pele clara, vocês têm mais osteoporose estatisticamente. Isso é dado. Eu tenho que me preocupar com a vitamina D mais alta para vocês do que para uma mulher de pele mais escura. Mulheres que trabalham em escritório. Eu tenho que me preocupar muito mais na reposição do que uma mulher que vende picolé na praia. Ela tem uma exposição solar pelo próprio trabalho. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, para essas mulheres, eu não vou ter o mesmo valor de referência. Se você chega no meu consultório e você me diz o seguinte, na minha família, todo mundo tem osteoporose. Minhas irmãs mais velhas, minhas avós, minha mãe. O seu valor de referência, eu não vou seguir o laboratório. Então, eu nem olho para isso. Mas, o valor de referência, eu falo que ele é igual uma pesquisa do IBGE. Ele faz uma amostra populacional. Ah, aquela amostra ali tem a vitamina D, vou chutar números, de 15. Então, o normal é uma curva de Gauss, que a gente chama lá na matemática, onde está os 80% do bolo ali. Tem gente que tem muito a mais, tem gente que tem muito abaixo. E esse pessoal seria acima do valor, abaixo do valor. Pega esse bolão aqui, eu falo que daqui aqui é normal. Só que é uma média da gente. Só que a gente hoje, por exemplo, da vitamina D não se expõe ao sol. Então, a nossa média é baixa. Então, está no valor de referência, mas não está saudável. Então, assim, é legal que a gente aumente em alguns casos até de doença autoimune, a gente pode deixá-la muito mais alta. Muito mais alta. E tem um teto, assim, que começa a dar prejuízo caso seja muito alta? Não existe esse número. Não existe esse número. Eu vou te responder de uma outra forma. Eu vou te responder de um alvo mínimo. Para mulheres, vamos deixar isso no mínimo aí, em 50, 60, no mínimo. Que é dificílimo. Mas sabe o que eu acho legal? Eu tive que fazer esse exame agora há pouco, porque eu tive uma fratura no pé durante uma prova. E o meu médico falou, vamos investigar se, né? Fiz o exame. E o mais legal de tudo é a gente ter exames frequentes, porque ele conseguiu comparar o meu normal, que era antigamente, com a minha baixa de vitamina D. Então, deu para entender um pouco. Não era uma referência geral, né? Era uma referência comigo. E eu acho que essa é a melhor referência, né? Sem dúvida. A gente mantém os nossos exames sempre em dia, para sempre entender como é que vão nossas vitaminas, nossos hormônios. Acho que até a intensidade de treinos, né? Ano passado eu tive um quadro de overtraining, era muito visível pelos exames, assim, de sangue, o quanto aquilo impactou e depois foi alterando ao longo do treinamento. E é interessante que os exames, a gente até conversou, né? Assim, de quanto isso afeta, inclusive, não a saúde física, mas a mental também. Então, alguns casos de depressão, casos de problemas de ansiedade, casos de problemas de pânico, por conta de todos esses marcadores, indicadores estarem muito baixos, né? Então, até eu fui descobrir agora com a minha filha com um problema na tiroide, que tudo muito baixo prejudicava, por isso que estava baixo, e que isso poderia gerar a depressão muito comum em jovens, então, nos adolescentes, né? Então, você fala assim, ah, os adolescentes estão mais depressivos. Não, mas como é que estão esses níveis de vitamina? Então, escutando tudo isso faz sentido, né? Você conecta tudo, você fala, caramba, e a mesma coisa para os atletas. Por que que é tão... Você tem tudo muito baixo, né? E você não está sempre avaliando. E vale lembrar que a cada mês você muda, né? Cada dia você muda. Todo mês você está diferente. Principalmente vocês, mulheres, que são um caminhão de hormônio para cima e para baixo. É, avaliar a mulher, avaliar o homem igual o interruptor de luz na parede, né? Hormonalmente falando, faltou testosterona, você dá, você ligou esse negócio. Não está faltando, está desligado. A mulher é um painel de avião, né? A mulher tem dezenas de hormônio para avaliar. E vocês oscilam esse troço todo mês, dentro do mesmo mês. Então, assim, vocês já não seriam as mesmas só por oscilação hormonal. Quanto mais por conta dessa questão nutricional toda que nós estamos falando aqui, né? E falando de provas também, né? Então, você vai para uma maratona e você sai de uma outra prova, uma outra prova e você vai nesses ciclos todos. Então, nada igual. Nem de seis em seis meses. Tinha que ser de mês em mês. E, às vezes, você vai se delapidando, né? Conforme o seu treino vai ficando muito forte, às vezes. Aí você vai, seus hormônios, suas vitaminas, todas lá embaixo. É realmente uma montanha russa que a gente vive, né? E sobre essa questão de ser todo mês, quando a gente acompanha alguns trabalhos de departamento médico de alguns clubes que têm mais recurso, ele não é todo mês, não. Então, ele é pós todos os jogos. A depender do período, por exemplo, uma pré-temporada. O pessoal se preparando para começarem os jogos e tudo mais. Às vezes, a gente faz quase que todo dia. A gente mede poucos marcadores. Eu vou olhar um ácido lático para ver se ele está indo ao limite ou não. Se eu posso deixar o pessoal da preparação física pegar mais pesado ou não. A gente olha CK. CK é super importante para vocês que correm bem, enfim. Às vezes, a gente faz isso diariamente. Diariamente. Com pontinha de dedo, né? De gota de sangue de dedo, enfim. Então, às vezes, a gente faz isso com uma frequência muito grande. Porque aí nós estamos falando de um ajuste fino, né? Sim. Nós estamos falando de um atleta, enfim, na população geral. Mas isso é possível, sim. E, doutor, a gente comentou bastante sobre a vitamina D. A vitamina E também é um importante antioxidante, certo? Perfeito. Principalmente para o pessoal que faz alguma sobrecarga de fígado. Por exemplo, mulheres que usam aí rocutan, algumas medicações que são muito metabolizadas no fígado. A vitamina L é hiper importante para a função de fígado. E tem que lembrar que o fígado, ele é que resolve essas toxinas todas que a gente entra em contato aí via alimentação, via ar, via tudo. É o fígado que resolve esse negócio, né? Então, ele tem que estar em dia. Que bebe um vinhozinho nas férias. A gente está falando de suplementação. Tem algum horário específico que funciona, assim? Tem que tomar de manhã, tem que tomar mais no final da tarde. Como funciona isso? Para recuperação muscular. Perfeito. Então, para recuperação muscular. A primeira coisa é que eu já tenho que estar bem nutrido de acordo com o esporte que eu pratico. Se eu vou falar de recuperação, eu vou focar num ponto que é principalmente o intra e o pós-treino. Estou falando de recuperação, o dano já feito. Ou ele em andamento ou ele já feito. E aí, é um negócio legal. A gente tem até um trabalho publicado na Inglaterra, lá da clínica. Eu, o Guilherme e outros médicos de lá. Sobre imunoterapia. Imunoterapia é a beta-glucana. A beta-glucana, isso é simples de achar. A gente acha isso. Ou é o MUNI, que é o nome mais conhecido. Mas isso tem dentro de produto que a gente pode manipular na farmácia de manipulação. Tem dentro de alguns suplementos. Ou a gente pode fazer ela injetável também. Igual uma vacina no subcutâneo. É uma tecnologia brasileira, inclusive. Em que a gente aumenta a recuperação muscular absurdamente. A gente diminui o tempo de recuperação pós-prova. E a gente, inclusive, consegue diminuir a incidência de infecções. Quando a gente olha as federações de alguns esportes, por exemplo. Eles chamam de tempo de inatividade. Por conta de doença. Tem uma sigla, eu não me lembro a sigla agora. Que é o seguinte. Parece bobeira. Mas se esse cara fez seis gripes no ano. Seis esfriados no ano. Você tirou esse cara. Vamos supor que ele ficou seis semanas sem. Você tirou seis semanas de treino. O cara às vezes vive disso. A mulher às vezes vive disso. O salário vem daí. Os patrocínios vêm daí. Se ela ficou um mês e meio sem treinar. Nós estamos falando de alto desempenho. Fica um mês e meio além das suas férias sem trabalhar aí. Como é que fica? Então, assim, é um negócio muito relevante. Então, nesse momento, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. A glutamina, que hoje eu acho que ela é muito mais supervalorizada do que deveria em alguns casos. Mas que a gente deixou de fazer no atleta. A gente sabe que a glutamina pós-prova, pós-treino no atleta, diminui a chance de infecções. A gente sabe que tem alguns compostos que a gente faz. Por exemplo, uma proteína de rápida absorção. Um carboidrato de rápida absorção. Intra e pós-prova que aumenta a recuperação muscular. Quanto tempo, assim, depois? Fiz meu treino. Quanto tempo depois? Essa janela. Pra quem não fica enjoado, faz na hora. Tá. Tem um estudo super legal. Aí não é o mundo da corrida. É sobre hipertrofia muscular. Antes se falava o seguinte. Saia da sessão de musculação e use o seu Whey na mesma hora, né? Isso não faz a menor diferença. Você usar ali ou usar uma hora depois. Não faz diferença. Por quê? Seu corpo tá ávido por nutrientes. Então, você vai usar algo de rápida absorção? Vai pra casa, toma seu banho e vai usar depois. Não tem problema, não. Não existe uma janela tão apertadinha, tá? Tão apertadinha. Então, você pode usar logo depois. Ou você pode ir pra casa, tomar seu banho e usar em seguida. O que vale mais é itens de absorção muito boa. Entende? Então, não adianta você correr pra churrascaria e achar que aquela proteína vai te ajudar na recuperação muscular. Mais qualitativa mesmo o consumo. 100%. 100%. Então, assim, quando a gente tá falando de uma suplementação nesse caso. E aí, de novo, tô falando do atleta. Tô falando, eu corro extremamente mal. Se eu correr lá meus 3 quilômetros, eu não preciso suplementar depois. Que dano muscular que eu fiz? Agora, vocês estavam falando antes aqui de 24 horas correndo, né? Então, assim, como é que você não suplementa? Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai gastar 15 dias pra voltar a ter desempenho? Se a gente não fizer uma suplementação legal? Sim. Enfim, e aí vocês usam muito, inclusive, carbo intraprova. A gente tem algumas coisas assim. Suplementação até de sal, vocês já devem ter usado. Às vezes a gente faz cápsula de sal. Ou pega no próprio esquizinho que vocês carregam e joga um sal integral ali dentro. Porque vocês gastam aquilo. Esportes com mais adrenalina, por exemplo. Mountain bike, esse tipo de coisa. Surf. A gente gasta tanto neurotransmissor que você consome muito sal. Você tem que repor sal pra esse pessoal. Mesmo no esporte, às vezes, mais curto de tempo. Enfim. É muito interessante que a medida em que a área da saúde vai crescendo em pesquisas e busca. Às vezes a gente conhece pessoas. Eu conheci um atleta que ele faz, ele já corria, né? E agora ele ainda corre todo dia. Só que ele fazia 100 quilômetros e num pace de 3,45. Aí eu perguntei pra ele, né? Ele era campeão, enfim, na época. Aí eu perguntei o que ele tomava. Eu falei assim, mas o que você toma? O que você tomava durante a prova? E ele falou assim, posso falar? Eu falei, pode. Já achando que é uma coisa assim. Eu tomo uma coquinha de vez em quando. Eu falo, cara, impressionante como o corpo adaptou aquilo, né? O corpo se adaptou àquela situação. Mas colocando pessoas normais, jamais. Você tem que colocar muito carbo aí no meio pra poder gerar energia. Esses são um daqueles exemplos abençoados geneticamente. Sim, tem jeito. Sim, sim. Qual o cara que nasce com dom para pintura tem cara que tem o físico extremamente adaptado pra determinado esporte. Não tem jeito. E esses eu acho que vão ser aqueles super campeões, enfim. Isso tem coisa que é de nascença também. Não tem jeito, né? É. Pros comuns, pros normais, sempre procure a orientação. Porque... São as grandes máquinas, né? Exato. Eu tenho dificuldade de fazer 100 quilômetros de carro. O cara tá fazendo correndo todo dia. Mas ia correndo. Exatamente. Ia correndo. Tomás, mas assim, a gente falou dos suplementos pós-corrida, pós-treino, né? E existe algum antioxidante que a gente possa usar assim, pós-treino, pra que melhore a recuperação? Dos que nós falamos aqui, vários deles são antioxidantes, tá? Por conceito, o que é o antioxidante? Ele não é algo que vá necessariamente reparar um dano que a gente fez. Mas ele vai impedir que esse dano continue. Então, o antioxidante, por exemplo... É a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei maravilhoso. Salada de fruta, o pessoal não joga suco de laranja ou de limão ali dentro, pra durar mais, pra não pretear a fruta? Sim. Isso acontece por quê? Porque ali tem um monte de antioxidante, vitamina C, etc. Então, eles oxidam primeiro do que a fruta. Se você deixar essa salada de fruta uma semana na geladeira, ela vai ficar preta. Mas se você deixar ela sem o suco cítrico, ela fica preta em minutos, em uma hora. Então, o antioxidante, ele é o que vai oxidar muito primeiro do que a gente. Então, a vitamina C faz esse papel. A vitamina E, que você comentou, Paola, faz esse papel. Então, a gente tem alguns itens, inclusive, que já nós falamos já, que entregam isso. Mas vou citar alguns que eu gosto de usar e gosto de prescrever, tá? Vitamina E, legal. A vitamina C eu faço em dose mais alta. Às vezes, a gente faz ela injetável. Até em pacientes com cânceres, 10, 20 gramas de uma vez só na veia. E a gente vê, infelizmente, muita gente da minha área, da área da saúde, falando que o indivíduo tomar 1, 2 gramas dia é excesso de vitamina C. Então, assim, acho que depende do contexto. Mas também tem horário, né? A vitamina C, né? Me fala sobre. Horário pra tomar. Ou não, pra ser. Eu acho que é o seguinte. Se você tá bem de níveis de vitamina C, a gente vai suplementar quando houver grande oxidação. Ou seja, é treino. Tá bom. Entende? Só que, assim, de novo, estamos falando pro nosso mundo aqui de quem faz esporte. Ó, a gente tem um percentual relevante dos brasileiros. Hoje, algo em torno de 50% dos brasileiros estão com sobrepeso ou obesidade. Eles estão mais oxidados e inflamados do que nós. Eu duvido que você ache alguém acima do peso que você não precisa aumentar a antioxidação desse indivíduo. Se eu falar dos fumantes, então, e aí vale aquele cigarrinho eletrônico famoso agora, o PODZIN. Como é que você não deixa esse povo mais antioxidado? E lembrando que a gente tá pensando, quando a gente fala de oxidação, a gente pensa muito em pele, muito em reparação muscular, aquela história. Mas vamos um pouquinho mais fundo nisso aí. Essa oxidação em excesso, essa inflamação em excesso de longo prazo, esse troço é que gera disfunção endotelial, que vai gerar infarto, que vai gerar AVC, que vai gerar diabetes, que gera hipertensão. Então, assim, a gente for mais a fundo nisso e colocar... Neurodegeneração dos... Exato, exatamente, exatamente. Então, assim, a gente erra demais, às vezes, né? Eu vou continuar batendo na vitamina C, porque o pessoal, agora tá em alta, né? O pessoal fala bastante sobre. Essa vitamina C, ela entra antes do treino ou depois do treino? Você falou no treino, assim, no intraterno, ou posso colocar antes? E ainda, é só que ela de... Você coloca aqui na água, ou eu tenho que mandar a enfervescente, ou mando fazer uma cápsula? Aquela é a pior que tem. A pior que é a enfervescente? Porque é oxida, né? A pior que é a enfervescente, é a pior que tem. Sim, exatamente, ela já oxida. E, normalmente, ela já vem lotada de corante, ela já vem com adoçante. Vitamina C não é gostosinha, igual aquela ali. É, é uma delícia aquela. Ah, eu acho o máximo que ela tem na C. É uma delícia, é uma delícia. Psicológico faz até ótimo. Na infância, eu adorava quando eu ficava gripado, minha avó me dava aquele negócio. É, é. Eu acho que eu não melhorava só pra tomar no dia seguinte. Então, assim, aquela é a pior que tem. A manipulada é muito melhor. Às vezes a gente usa denjetável quando precisa de doses altíssimas. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, como eu gosto de prescrever. Eu gosto de prescrever ela fracionada ao longo da prova, ou antes e pós. Como assim fracionada ao longo da prova? Você vai levar 10 cápsulas no bolso? Não, não vai fazer isso. Mas a gente já usa um monte de coisa dentro da prova. A gente usa gel. Se eu for manipular o gel, por que eu não coloco lá dentro de uma vez? Então, eu já começo a entregar aquilo ali. Mas, lembrando que nós estamos falando do esporte de corrida, da bike, dos esportes aeróbicos, intensos e longos. Jogando pro mundo, por exemplo, do pessoal da musculação. Aí, eu já não vou antioxidar no treino. Porque eu preciso da inflamação que isso vai gerar, pra gerar adaptação e hipertrofia muscular. Então, sempre depende do esporte e do objetivo com ele. Aquele corredor que não é tão intenso. É um corredor que faz o seu, sua meia maratona, uma maratona a cada, sei lá, um ano, seis meses. Não é um cara tão intenso. Faz sentido pra ele também. Eu acho que isso é um cara intenso. É isso aí. Eu já comecei a ficar quase ofendido. Já estou com parâmetros com as longas que a gente corre. Ela corre lá o seu 5K, todo dia, um dia assim de ano, sei lá. 5K, 10K e pensa numa meia maratona. Eu já fiquei ofendido, pensando que no meu recorde de 3km na vida... Poxa, eu sou um corredor. Vamos lá. Então, nós estamos falando de um esporte moderado, do atleta amador. Perfeito. Então, que fique claro. Ele tem, normalmente, a saúde melhor que a gente. Digo, não dá pra falar que ele tem a saúde melhor que a gente, mas a gente faz um dano à saúde que eles não fazem. Isso aí. Para eles, eu não preciso ter estratégias específicas de antioxidação para a prova em si. Até porque ele não vai ter uma prova que vai levar ele a extrema exaustão nunca. Nós estamos falando de alguém de 5km aí. Para eles, eu vou colocar isso na suplementação do dia a dia. E aí, eu adoro colocar os antioxidantes. Logo antes de dormir ou logo ao acordar. Quando que eu vario isso? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu treino em jejum, musculação, quase duas horas de musculação todos os dias. Mínimo seis vezes por semana. Eu não vou me antioxidar fortemente de manhã. Porque eu vou atrapalhar o meu resultado. Então, eu faço isso à noite. Agora, se nós estamos voltando para o mundo da corrida. Um indivíduo que corre 5, 10km ali de manhã. Eu posso e devo antioxidar ele nesse momento. Aí, eu vou aproveitar que eu já vou ter uma estratégia antioxidante pensando em saúde, não só em desempenho. Eu já coloco junto ali. Então, eu acho que a gente é que tem que, a gente que eu falo, os prescritores, a gente é que tem que se adaptar à rotina de quem está do outro lado da mesa. É muito ruim, né? Vocês já passaram isso com certeza. Quando a gente chega em uma consulta, isso vale para qualquer serviço, não só na medicina. Quando a única solução que tem para ser vendida, entre aspas, é a que está pronta na cabeça do vendedor. Ou seja, é o médico que faz o protocolo. Todo mundo toma a mesma coisa do mesmo jeito. Sim. Ué, não. Se vocês fazem o mesmo esporte de treino em horário diferente, eu tenho que prescrever diferente para vocês. Sim, eu já estou achando muito legal. Na verdade, várias coisas que você está falando, eu nunca tinha... Nunca soube, né? Essa questão de vitamina C, intratreino, nunca ouvi ninguém falar sobre. É, olha só. Não tem evidência científica robusta, grande sobre isso. É porque a gente, na medicina, a gente é meio criterioso, às vezes, para eu te falar que algo é isso e acabou. Então, por exemplo, tem um monte de estudos super legais, eu li até uma semana com 80 mulheres. Isso é relevante? Isso é relevante. Mas não é relevante a ponto de a gente ter que soltar um consenso para o mundo inteiro. Use e use desse jeito. Não, eu só pesquisei 80 mulheres. É um N pequenininho. Então, vale fazer o teste. Sim, sim. E eu acho que quando você entra para o mundo da corrida, que é tudo muito novo, né? Até eu trabalho com tênis de corrida. E aí, às vezes, eu falo, gente, não tem estudo específico sobre isso, né? E, aliás, vou aqui defender o tênis, porque todo mundo coloca a culpa no tênis. Às vezes, não é do tênis, tá? É a pessoa que está ali precisando de ajuda. Gente, tênis não causa lesão. O que causa lesão é o exercício. E a peça. A peça, né? É quem está pilotando. É o piloto. E tem poucos estudos, né? Quando a gente fala sobre tênis com placa de carbono e tal. Melhor eu dizer bem. Não melhor. São poucos estudos, né? Tudo muito novo. Então, você não sabe ainda como vai ser lá na frente. E mesmo o esporte de alta intensidade que a gente pratica. Eu não conheço nenhuma mulher, não sei o Fernando da Keller, mas uma mulher que já fez isso, sei lá, há 100 anos atrás. Para você poder um grupo intenso de mulheres e intenso de homens para você poder falar, olha, há 100 anos o pessoal faz isso e dá certo, né? Então, a gente meio que vai descobrindo daqui para frente, né? Correto. Então, outra coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. Todo estudo alguém tem que pagar. Sim, exato. Então, quando eu vou estudar a indústria farmacêutica grande, por exemplo, é muito mais rentável, vou colocar uma pulga na orelha de vocês aí, é muito mais rentável, por exemplo, a gente gastar bilhões de dólares e descobrir uma medicação maravilhosa para tratar pressão alta. E que você vai usar a vida inteira. Para sempre. Então, assim, para o pessoal dos negócios, o LTV, ou seja, o quanto esse cliente vai gastar aí por ano a vida inteira é maravilhoso. Ele vai gastar para sempre. Eu não curo, mas eu estou lá com o meu cliente fiel. Todo mês ele vai lá na farmácia. Então, esse troço dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Manter doença dá muito dinheiro. Agora, isso dá uma vitamina baratíssima, fácil de extrair, barato de botar numa cápsula, às vezes barato de comer na comida e na dieta mesmo. E às vezes mostrar que esse troço previne uma doença, isso dá dinheiro para pouquíssima gente, pouco dinheiro. Então, não há um grande interesse. Os laboratórios nem se interessam, né? Por isso. Não há um grande interesse. É por isso que nós entrem em doenças raras, que pega um público ainda menor de pessoas. Não tem pesquisa, porque não há interesse nenhum em tratar alguma doença. que todos os poucos têm. Ou são caríssimos, né? É, são caríssimos. A pesquisa é muito cara, né? Entendeu por que isso acontece e como que eu trato? É caríssimo, né? Exato. E nos Estados Unidos ainda tem um negócio que eu gostaria muito que fosse possível no Brasil. Lá, as empresas ou as clínicas ou quem quer que seja as universidades, elas podem pagar para alguém participar de pesquisa. No Brasil isso é proibido. Então, se eu quiser, vamos nós quatro aqui fazer uma pesquisa agora, eu preciso de 400 voluntários para ficar um N relevante, um número relevante, estatisticamente. E vamos estudar esse negócio da vitamina C aí. As pessoas têm que querer, se a gente desenha o estudo, nós vamos dar todos os dias uma vitamina C. O cara tem que ir lá buscar a vitamina C dele todo dia. Ele tem que aceitar tomar na hora. Ele assina termos de compromisso e tal. Ele ganha o quê? Nada. Ganha nada. Lá não. Lá ele pode ser pago para isso. Sim, aí você incentiva. Ele é pago no início, ele é pago se ele ficar até o final, ele é pago por mês. Aqui no Brasil isso é proibido. Então, assim, eu acho que a gente devia ter uma flexibilização nesse ponto, né? Porque eu acho que isso ampliaria muito o número de estudos. O que você vê de estudo de esporte no Brasil? Tem um cara fenomenal na Ilha do Fundão, no FRJ, no Rio, que é o De Sales. O De Sales estuda muito exercícios. Tem outro que é o Alex Souto, que ele fala muito sobre corrida, ele fala sobre outros tipos de esporte e ele trabalha muito lesões e tudo mais. Esses caras são grandes acadêmicos e eles estudam isso. Mas quem que são os voluntários? Os alunos deles. Os alunos deles. Porque são as pessoas que estão ali, que admiram e tudo mais. Mas como é que você vai falar pra esse cara fazer uma pesquisa com 500 pessoas? A classe dele tem 40. Sim. Então, assim... Ainda mais óbvio, você vai ter que ir lá... E o estudo, ele envolve você ter acompanhamento. Total. Tá lá junto, olhar, ver, acompanhar. Então, a gente tem essas dificuldades na nossa área. E o comprometimento dos estudados, né? Realmente, se não é monetizado, a pessoa fala, poxa, mas por que eu vou fazer isso? É difícil. Eu acho muito importante, sem dúvida nenhuma, você sempre falar, é as evidências científicas são. Mas é muito difícil encontrar estudos sobre tudo que você realmente acha. E sempre cabe, olha o teu corpo, olha as respostas que o seu corpo tá te dando. Se você não tá indo bem, busca ajuda, porque ele tá te falando. Ele não tô bem, então é preciso de saídas, né? 100%. Hoje já tá muito legal, porque a gente já pensa muito em melhorar a qualidade de sono. Esse papo que nós estamos tendo aqui... É, o sono é ponto alto, né? É, se tudo isso tiver sono... Vamos supor que a internet estivesse no ponto que tá hoje, e que a gente fosse bater esse papo há 10 anos atrás. Não ia ter ninguém assistindo. Não ia ter ninguém assistindo. Porque não se falava disso. Nós quatro aqui seríamos quatro numérgicos falando mentira no anês. Só uma observação, se você falasse em jejum, nossa, jejum... Mas até hoje, né? Ainda tem muitas pessoas... Eu vou pisar no meu calo falando disso já já. Ainda muitas pessoas questionam o jejum. Eu acho que nós quatro aqui somos adeptos de jejum, de treinar em jejum. E toda vez que eu posto alguma coisa falando sobre isso nas redes sociais, meu Deus, você treinou tudo isso em jejum. Tem que comer, porque a fulana de tal come. Eu falo, gente, mas se eu como o que ela come, eu posso mal. Então, deixa aqui como individualidade. E deixa eu levantar essa leve, que a gente tava até conversando agora aqui atrás, eu e o Tomás. O seguinte, que ele perguntou, o tal do Flow, como é que chega no tal do Flow? Nunca busquei. Ele falou que ele corre no máximo uns 13, ele até já correu mais quilômetros, mas ele não é fã da corrida. Aí eu falei, olha, é depois de uma determinada distância, porém, quando eu tô em jejum, que eu tomo só o meu super coffee, eu sinto isso mais rápido. Não precisa correr muito. Aí ele falou, vou te responder o porquê. E conta o porquê. O que acontece é o seguinte, pra gente entrar nesse estado, eu já atingi isso na bike. Imagina eu com 105 quilos correr 20 quilômetros com vocês. Não tem cabimento. Vocês vão ver que é fratura. Mas enfim, o que acontece nesse negócio? A gente precisa de uma descarga de alguns neurotransmissores excitatórios. E de prazer. A gente só consegue isso primeiro com estímulo super intenso, ou com estímulo de drogas, ou de medicações. E aí drogas, eu tô falando de ilícitas mesmo. De medicações, ou com estímulos extremamente intensos. A ponto de, entre aspas, anestesiar. Quem tem isso parecido com esse flow da corrida, é o cara que toma um tiro. Ele não sente dor no tiro. Descarga adrenérgica. Ele joga adrenalina, noradrenalina, e outros neurotransmissores. E pra que esse troço seja liberado, pra que esses neurotransmissores sejam liberados, a gente precisa estar com sangue disponível. Pra musculatura, pra cérebro. Quando eu como, eu desvio aí, mais de um litro de sangue pra intestino. Lembrando que nós temos algo em torno de 7 metros de intestino aí dentro. Apesar de não parecer, isso cabe na barriga da gente. Então, você desvia sangue pra ali. Então, o seu corpo, naquele momento, ele tá preocupado com outra coisa. Digestão. Aí, do nada, eu pego e jogo 20 quilômetros nas costas dele. E aí? Sim. Esse que é o negócio. Esse que é o negócio. E aí você vê gente que vomita nesses momentos. Você vê gente tendo náusea nesses momentos. O que não dá pra esperar... Aliás, perdão. O que não dá pra dizer que é sempre assim, é falar de desempenho. Existem pessoas que não vão ter um ótimo desempenho em jejum. Tem pessoas que vão ter fome no meio de um exercício mais longo. A gente vai adaptando. Você até falou um negócio super legal, né? O que você me falou antes ali, o Babi comentou sobre... O jejum você tem que insistir pra você começar a responder bem a ele, né? E isso, no nosso meio aqui mais técnico, isso simplesmente é... Você desenvolve o mecanismo de enzimas mesmo pra começar a saber trabalhar com os estoques de gordura e de glicogênio que você tem. Tem gente que acostuma o corpo tanto nessa história de comer de duas em duas, de três em três horas, que esse indivíduo passa mal quando ele vai treinar em jejum. Não é porque não tem energia, não. Tem. Tem muita energia. O fígado armazena muita energia. Às vezes são indivíduos com percentual de gordura super alto. Esse cara não tem energia? Ele tem. Tem muita. Só que ele não sabe acessar. A gente sabe. Porque a gente treina em jejum. A gente força o nosso corpo a desenvolver formas e aparelho enzimático pra ir lá no fígado e pegar glicogênio. Pra ir no seu depósito de gordura, quando você quebra essa gordura, você solta um ácido graxo, um glicerol, saber usar esse troço como um ponto de energia. A gente consegue fazer isso. A gente usa um super-coffee que tem triglicerídeo, cadeia médica, um tipo de gordura de rápida absorção, e a gente consegue fazer esse troço virar energia rápido. O pessoal que tá viciado só em açúcar e carboidrato, açúcar, carboidrato, açúcar, carboidrato, eles não conseguem fazer isso com um ponto de energia. Então, essa história de insistir que você tá falando não faz 100% sentido. Mas é interessante também entender que isso faz parte de momentos e estratégias também, né? Porque quando você intensifica demais e não faz outras cargas de carboidrato, né? Começa só a deixar isso, também pode levar à lesão, né? Pelo menos eu tenho visto estudos que indicam isso, né? Então, você tem que saber equilibrar as fases do teu treinamento, as fases de competição e em que momento você vai colocar cada estratégia, né? A fase de criar, de fazer a sua mitocôndria, aprender a trabalhar e depois saber carregar de novo. É isso, isso não vale só pra comida, não. Só pra carboidrato, não. Isso vale pra suplementação. Exemplo super válido pro mundo da corrida. Creatina, por exemplo. A gente tem poucos, mas eu tenho alguns maratonistas, pacientes que ficam com a gente, a gente faz a creatina nele período de treino todinho. Isso aumenta a força muscular, melhora a recuperação muscular. Em pó mesmo? Em pó mesmo, em pó mesmo. Só que quando chega o período de prova e as provas grandes, a gente tira. Por quê? Porque a creatina, ela aumenta a retenção hídrica. Você que é do mundo dos tênis aí, você sabe muito mais do que eu quanto 100 gramas de diferença faz uma diferença absurda numa maratona, a menos ou a mais num tênis. Você imagina a retenção da creatina que passa de um quilo? Você coloca esse cara pra carregar um quilo por 40 e poucos quilômetros. Gente, então eu fiz tudo errado na minha última... Eu tomei até... Aí acabou a maratona, eu falei, chega agora, eu não tomo mais. Tinha preparado antes. A gente volta com a creatina em dose alta no final da maratona. Terminou? Jura? A bananinha, as frutinhas que o pessoal ganha no final ali, você já vai jogar a creatina de uma vez. Então o ideal é fazer ela até quanto tempo antes da prova? A gente consegue depurar ela aí em duas semaninhas. Duas semanas? É, então você tira aí sete, dez dias, já tá muito bom. No tempo de começar a entrar na fase de diminuindo o polimento, você já vai diminuir o gosto. E no dia a dia, o consumo dela? Você comentou, depois do treino era ideal tomar algumas suplementações? A creatina tem algum horário específico? A creatina é um suplemento de depósito. Como assim? Se nós tomarmos agora, nós quatro, vamos supor que a gente nunca tivesse tomado esse troço na vida. Faz diferença nenhuma amanhã. Então eu preciso estar com os toques do corpo altos. Mas por que eu não posso pegar e tomar então 100 gramas de uma vez desse negócio e resolver isso? Porque a gente tem uma capacidade limitada de absorção dela. Então eu vou tomando ao longo dos dias e algo em torno de 10 a 15 dias eu já tô saturado de creatina. Que a gente chama de período de saturação justamente. E aí tem duas estratégias. A gente pode saturar rápido, ou seja, eu coloco a dose máxima que eu imagino que você vai absorver. Então a gente calcula pelo seu peso. Ah, acho que 10 gramas é uma ótima dose pra você de saturação. Aí passa duas semanas mas eu jogo pra 3, 5, 7 a depender do seu consumo. E aí como ele é de depósito não me interessa tanta hora. Diferente de uma cafeína, de um gel de carboidrato. Adianta tomar seu gel de carboidrato pra dormir? Se a sua prova é no outro dia de manhã? Não. Não. A creatina adianta. E aí tem alguns pequenos detalhes. Mas aí eu tô falando detalhe do detalhe. Ela com a cafeína não é tão bem absorvida, tem alguns probleminhas aí. Detalhe do detalhe. Tome a hora que você quiser. Mas quer gabaritar a prova? Separa da cafeína e usa no pós-treino. Que a absorção é um pouquinho melhor. Mas assim, detalhe, detalhe, detalhe. Não vai fazer diferença. Melhor dos mundos. Não esqueça de tomar. Então faz igual na época lá, infelizmente, aliás, felizmente tem diminuído, né? A menininha dos 14 anos quando vocês começaram a usar o anticoncepcional não tinha um despertador no telefone pra isso? Despertador da creatina. Todo dia no meu horário. Acabou. Tomás, e a beta-alanina? O que que você... Não sei se eu perguntar isso agora. Atravessei. Transmissão. Perfeito. A beta-alanina, aquele formigamento delicioso, né? Não sei se vocês sentem isso. Eu adoro. É a minha hora de molhar. Começou a correr, opa. Bateu pra muita agonia. Nossa. Aquela sensação não é... É porque a gente acaba ficando... Tem gente que fica empolgado igual você fica e tudo mais. Mas aquilo ali não te dá gás. É psicológico completamente. Ela não é feita pra isso. É o efeito colateral dela, né? É o efeito colateral. Isso aí. É formigamento. É um efeito colateral. Ela faz alguns estímulos de nervos e tudo mais que a gente fica pinicando e tudo mais. Inclusive, é uma loucura que eu vou contar pra vocês aqui. Eu gosto de deixar ela na boca até um pouquinho. Porque eu adoro quando eu te dá na boca. Agora. Mas o gosto dela é bizarro. Pra mim tem gosto... Salgada? Eu acho que tem gosto de açúcar cristal. Jura? Nossa, eu misturo sempre no meu shot de manhã porque eu acho o gosto tão ruim que tem que misturar numa coisa forte, tipo ácida, com limão. Aí eu tomo. Não diz que limão corta o efeito dela que eu vou ficar chateada. Não, não. Use esse cegado. De preferência, mais de uma vez ao dia, tá? Ah, é? É. O melhor, melhor, melhor dos mundos da beta-alanina é você fazer pelo menos três vezes por dia. E ele também tem esse efeito acumulativo igual a creatina? Ela também é um suplemento de depósito, ou seja, você vai tomar agora no melhor desempenho da sua prova de agora. Apesar do colateral dar um gás mental, que é o que a gente tá falando aqui pra algumas pessoas. E repulsa pra outras. Mas enfim, a beta-alanina ela é uma solução tampão. O que que é isso? Sabe quando... Pessoal, da corrida também faz musculação. Então eu vou dar um exemplo básico aí. Você tá lá fazendo seu agachamento, a coxa tá ardendo. Lá na oitava, não, na décima repetição. Essa ardência não é ácido lástico igual a gente fala. Essa ardência ela é acúmulo de hidrogênio. Hidrogênio é ácido, arde. E aí assim, dá pra ir mais um pouquinho, mas você fica louco pra largar aquela barra urgente, porque tá ardendo, tá incomodando. Vocês também sentem, a gente também sente, vocês muito menos do que eu, ardência no início de uma corrida. Quando você aumenta, intensifica ela. Vocês não. Eu não sou preparado pra isso. Eu sinto. Então provavelmente quando vocês sentem lá na musculação eu vou sentir na corrida. O que eu tô querendo dizer? Começou essa ardência? Se a gente coloca uma solução tampão, ou seja, que vai roubar esse hidrogênio, eu faço umas repetições sem sentir esse negócio. Então eu consigo aumentar a resistência muscular. É aí que vai agir a beta-alanina. E aí ela faz uma dobradinha linda com a creatina pra imensa maioria dos esportes. Porque a creatina aumenta muito mais força e potência e a beta-alanina muito mais resistência. É só uma dobradinha maravilhosa. E no caso da corrida, vocês não tirem a beta-alanina de vocês nem no dia da prova. A creatina pode tirar. Então assim, eu tinha essa impressão de que a beta-alanina me desse energia. Por isso que eu nunca tomei depois do meio-dia como se fosse uma cafeína. Com medo de tirar o sono. Pode tirar pra tomar pra dormir. Só dar uma pinicadinha vai coçar um pouquinho, pinicar, mas nossa, interessante isso. Eu também achava que ela tinha esse efeito. E faz sentido também durante o treinamento, o exercício? Estou ali no meio da maratona, por exemplo. Não, porque ela é de depósito. Tá. A menos que você tenha o efeito mental que eu tenho, que ela tem. Tá. Eu amo quando pinica. Adoro. Às vezes eu deixo pra tomar assim, vou pro carro agora pra ir treinar. Eu tomo ali naquele momento. Eu adoro quando acontece no caminho. Adoro. Aí eu já chego num gás absurdo. Mental. Loucura minha. Não é... Ah, não conta esse segredo. Agora eu vou saber que é mental. Então eu vou te dar uma dica. Não usa a noite que atrapalha o sono. Acredita em mim. Eu acredito. Ô Tom, mas e refeições? O que você pode passar pra gente, só pra gente ter uma noção de pratos que a gente pode colocar? Que seria ideal pra média das pessoas de colocar assim, manhã, tarde e noite? Excelente. O que eu gosto de fazer? Primeiro assim, o básico, né? Se tá embalado, comida que nós estamos falando normalmente é pior do que o que tá saindo do chão. Eu tive um professor que eu adorava na Neutrologia que ele falava o seguinte, se mexe ou se nasce do chão, você pode comer que tá tudo bem. E normalmente não é assim, né? Ou seja, coma bichos, coma plantas, etc. Mas dentro desse contexto, hoje eu tô falando de alguém que usa pouco ou nenhum industrializado, essa história toda, então hoje eu tô falando de uma alimentação mais limpa, aí eu acho que a gente vai pra uma distribuição de nutrientes aí. E a gente tem macro e micro. Macro, carboidrato, gordura e proteína. Maior erro que eu vejo, não colocar proteína em toda refeição. Ô gente, desculpa, mas isso é fácil demais. Isso é fácil demais. Ah, eu realmente odeio o ovo, caso ela é de casa, minha mãe odeia o ovo, ela passa mal, eu como o ovo de manhã do lado dela, quando eu tô de férias, lá na casa dela, ela faz ânsia. Ela sai pra vomitar. Então eu espero ela terminar o café pra eu sentar depois. Beleza, tem esses casos extremos. Isso não é o comum. Mas não consigo consumir carne nenhuma, ovo nenhum, as leguminosas, que são as plantas com mais proteína, eu não consigo consumir. Tá, não tem saída pra você? Hoje em dia tem proteína em pó. Salgada, doce, em barra, do jeito que você quiser. Então assim, eu, por exemplo, eu gosto de usar whey. Eu adoro o sabor doce. Então eu uso o whey como doce. Então, perfeito. Dito isso tudo, vamos investir numa proteína em cada refeição. Exemplos. Café da manhã, faz um mingau de aveia e joga um whey dentro. Adoramos. Adoro, adoro, adoro. Fiz isso hoje de manhã também. Foi meu café hoje, é meu café quase todo dia. Faz uma panqueca de banana e joga um whey lá dentro. Faz um ovo mexido, ah não, quero comer um butiquinho da esquina. Pede pão com ovo. Ou seja, joga um carboidrato e joga uma proteína. Sem loucura. Já tô falando aqui de um contexto muito melhor sem industrializar desses negócios. Vai jogar um almoço? Coloca metade de um prato ou um prato inteiro antes só de folha crua. Tempera com a erva que você quiser. Joga em cima limão, joga a fruta que você quiser misturada ali na quantidade que você quiser. Eu duvido, eu rasgo o meu diploma se você me apresentar alguém que engordou porque comeu salada, porque comeu fruto em excesso. Essa história é a fruta demais, frutosa demais. Então, acha um obeso pra mim aí que engordou na laranja. Pô, pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. Laranja, uma laranjinha pequenininha ali, mas tem 50 calorias. Então, assim, eu faço no dia hoje 3 mil calorias. Peraí, pô, come isso aí de laranja. Sim. Dois sacos, três quilos, não sei, tô chutando aqui, mas enfim. Então, fez isso, fez um pratão desse. Você termina, bota o carboidrato que você quiser. Arroz, mandioca, mandioca, em São Paulo eles chamam de mandioquinha, em Minas se chama de baroa. A batata que você quiser. Joga metadinha do prato disso, uma proteína na outra metade, a gente se encheu de folha. Jogou seu legume, jogou um negócio desse, acabou, não tem mistério. Não tem mistério, não tem que pesar nada, não tô falando de atleta aqui, não tô falando de quem tem um hiperfoco na estética e tal. Tô falando de saúde. Repete esse almoço no jantar, repete o café da manhã à tarde, acabou, você fez quatro refeições maravilhosas, maravilhosas. E nem teve que ter muita criatividade, né? Sim, o prático também, né? Já deixa organizado, pronto. E Tomás, como que a gente faz dentro desse cardápio básico que você falou pra incluir mais antioxidante? Perfeito, vamos lá. Tudo que é cítrico tem muito antioxidante. A gente tem alguns específicos que aí, não lembro quem de vocês falou que adiciona mirti. adiciona umas frutinhas vermelhas no dia a dia e tal. Então, assim, tem um monte de fruta que tem isso. Então, se a gente fez o café que eu te falei, você jogou uma frutinha no seu mingau. À tarde, você jogou uma fruta diferente. No almoço e no jantar, teve folha, teve legume. De preferência, quanto mais cru, melhor. O processo de cozimento, às vezes, ele gasta muito antioxidante do legume, da fruta, do que for que nós vamos comer. Exemplo básico. Uma geleia cozida de morango não tem os mesmos nutrientes que o morango cru. Simples desse jeito. E você fez outro prato de folha com fruta, com mais um cítrico à noite, acabou. Está resolvida a vida. Não precisa ficar elucubrando muita coisa, não. Quero uma estratégia específica. Busca um nutricionista e pede para ele calcular para você. Ainda assim, eu quero fazer o plus. Eu quero... Não estou falando dos atletas, população geral. Eu quero fazer um plus. Eu quero algo específico para mim, personalizado, que é o que eu mais gosto de fazer. Manipula. E a gente adiciona de acordo com as necessidades. E aí, de novo, necessidade não é eu vou esperar ter sintomas. Eu não vou esperar o indivíduo ter formigamento e fraqueza na perna para repor a vitamina B. Eu vou olhar. Esse troço está começando a baixar. No meu caso, eu fiz o teste genético lá. Não adianta eu comer. Eu não vou conseguir. Eu teria fatalmente alguma doença causada por isso ao longo dos anos. Não tive. Por quê? Descobri cedo. Repus cedo. Faz suas reposições ou suas suplementações. Então, assim, eu acho que são os três níveis. Comer o básico e aí dá para suplementar o básico com muita coisa pronta. Eu falei de super coffee hoje, mas assim, você tem os produtos prontos hoje que tem muito nutriente legal aí. A gente estava olhando, eu e a Paula antes aqui, aí tem tirosina, aí tem taurina, tem um monte de coisa legal, tem um monte de vitamina do complexo B aí. Isso é o básico muito bem feito. Terceiro nível é personalizar. E aí personalizar pode ser oral, sublingual, injetável, aquela história toda. É isso. Isso é o básico do básico. Tomás, eu tenho uma pergunta que até acredito que muitas pessoas têm curiosidade, né? Sobre o jejum que a gente já comentou, metabólico e calórico. Que o super coffee acaba quebrando o calórico, mas mantém o metabólico. Explica para a gente qual que é essa diferença, né? No nosso organismo. Excelente. Seguinte, o calórico, ele é continente de matemática. Comi alguma coisa, tem caloria, quebrei o calórico. Para que serve o calórico? Que me desculpem os nutres que gostam às vezes disso. Serve para nada. Porque se metabolicamente eu não vou mudar o estado daquele corpo, eu só penso, eu só raciocino no jejum metabólico. O que é o jejum metabólico? É consumir quase nada ou nada de carboidratos. Se eu for adicionar algo, por exemplo, já que nós falamos do super coffee, eu vou jogar uma gordura de rápida absorção, às vezes um cheirinho de proteína, mas pouquinha coisa. porque esse troço vai ser tão pouco que o meu corpo vai continuar em estado, por exemplo, de cetose. Ou seja, ele vai continuar usando as nossas próprias gorduras para isso. Ele vai continuar usando os nossos próprios estoques energéticos para nos manter, para a gente estar batendo esse papo aqui ou para estar correndo ou para estar treinando em uma academia. Então, se o que eu consumo é tão pouco a ponto de eu continuar usando esses estoques, eu ainda estou em jejum metabólico. Jejum metabólico, a gente estima que com até, por exemplo, 5, 7, 10 gramas de gordura, a gente não quebre ele. Só que é uma estimativa. Quer saber isso especificamente? Tem teste de urina, tem teste respiratório que mostra para mim, não, Paola com 10 gramas de triglicerídeo, ela não quebra, porque num teste respiratório eu vi que ela está em cetose ainda. Perfeito, dá para fazer isso. Muda alguma coisa na prática? Quase nada. Mundo real? Testa. Se testa, se sinta. Quando você vai ter certeza que você quebrou o jejum metabólico? Quando você perde aquele foco da manhã que a gente fica quando acorda super cedo, toma uma cafeína e vai treinar. Que nunca vai ser o mesmo foco depois do pratão do almoço. Vocês já viram isso. Por que a gente boceja depois de um treino intenso que come? Não dá para comparar um foco mental e um preparo mental desse com um foco mental e um preparo mental de um jejum. Eu acho que essa é a história. É por aí. Para a gente estar aqui batendo esse papo, se eu tivesse almoçado um rodízio, eu ia estar pescando, eu ia estar pedindo para vocês repetirem o que vocês estão falando porque eu ia me perder. Eu ia me perder. Que é justamente o que você falou, né? O corpo está preocupado em fazer a digestão ali e não prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Eu joguei sangue para ali dar sono. Principalmente se for em excesso. Exemplo. Vocês já viram desde o pré-primário lá. A gente desenha isso no colégio. Aquela expressão ficar jiboiando. Não é a cobra. Não é a cobra. É isso aí. É uma cobra que engole um bicho inteiro e ela vai lá cochilar. Porque agora ela tem que digerir um bicho inteiro às vezes do peso dela. É a gente. É a gente. Você sai do rodízio, a gente come fácil um quilo de comida num rodízio. Como é que faz um esporte depois? Como é que estuda depois? Como é que trabalha depois? Não dá. Porque não tem sangue no cérebro para raciocinar o rápido. É isso. Então, o jejum metabólico ele não te coloca nesse estado. Dessa sensação de estar alimentado. É isso. Falando... A gente falou bastante sobre esporte, antioxidante no esporte. Mas isso que você está falando até é interessante. É uma estratégia interessante para quem também se sente muito... Está muito naquele espaço de... Estou muito paradão. Estou muito... É, num platô, assim, de querer colocar essa estratégia de um jejum ou de começar a buscar isso. Pensando em foco. Nós estamos falando de foco mental ou platô estético quando está emagrecendo? Foco mental. Tá. O jejum, por si só, ele já estimula atividade mental. Então, o indivíduo de jejum ele está em alerta. Ele está em alerta. A gente, quando está em jejum prolongado, então, a gente fica num estado de alerta aumentado. Isso não é mantido quando esse jejum é de vários dias, por exemplo. Porque aí a gente começa a depletar o estoque de energia todo. Só para a gente entender. Quando a gente está falando de jejum aqui, a gente tem até jejuns religiosos. fica 24, 36, 48 horas por semana sem se alimentar. Tem essa história toda. Mas no nosso mundo aqui, nós estamos falando de jejum de um jantar que foi cedo e que eu vou comer no meio da manhã depois de treinar. Então, nós estamos falando aí de 12, 14, 16 horas estourando. Vocês não devem fazer mais do que isso. Então, assim, é um jejum já longo para a população geral? É. Porque o cara está acostumado, a população geral está acostumada a jantar 10 da noite, acordar 6 para o trabalho, cafezão. Então, assim, esse corpo não teve descanso. A gente não teve tempo nem de terminar de digerir o jantar de ontem, quanto mais de estar com o estômago vazio para o corpo começar a trabalhar e jogar esses detritos todos fora e tudo mais. E fazer um processo que a gente chama de apoptose, que é matar células velhas, células cancerígenas, células que vão causar um envelhecimento precoce, enfim. A gente não consegue fazer isso. Então, no nosso caso, a gente consegue isso também. Além do foco. Eu estava olhando um livro Outlive, que ele fala sobre isso, sobre esses estudos e de realmente fazer essa limpeza, né? Lógico, ele fala assim, olha, não tem nada comprovado absurdamente, né? Porque você pode fazer tudo isso, chega lá e aparece um negócio nada a ver, né? Total. Mas que há estudos que já mostram isso, né? Que você consegue, diminuindo a quantidade, usando essa estratégia, você pode melhorar. Mas é engraçado, tem algum estudo que fale sobre os níveis de jejum? Porque eu percebo assim, eu gosto muito de fazer jejum, mas são níveis. Logo aquele comecinho, você está com aquela fome louca, parece que você tem que se segurar para não comer alguma coisa. Aí depois passa, e aí você fica no céu, aquele negócio tipo assim, nem estou mais com fome. Estou focada, estou focada, maravilhosa, aí depois começa a morgar. Existe algum estudo sobre isso, não? Você falou das três fases de jejum aí. Exatamente as três fases de jejum são essas. Exatamente as três fases são essas. Por que a fase do meio você está extremamente em foco, que é isso que nós estamos discutindo aqui? Porque nessa fase, hoje a gente abre o armário e come. A gente era feito para caçar. Então eu precisava sentir a fome para ter o estímulo D. A partir do momento que eu tive o estímulo D, eu tenho que estar pronto para ir para a rua caçar. Para a rua não, né? Para fora de uma caverna, do lugar que seja, caçar. Esse é o momento que eu tenho que estar com sangue 100% para musculatura e para cérebro. Não pode ter nada no intestino. Eu tenho que buscar, até porque não tem nada para digerir no intestino. Eu tenho que buscar. Só que se eu não conseguir, se eu fui mal sucedido, eu começo a baixar os níveis de energia. E aí você fica muito morgado. Então você me falou, dos três níveis de jejum. Como eu sei, agora estou falando de personalização, especificamente, quando que eu estou nesses três, em uma dessas três fases? A gente se sente. Por exemplo, a gente consegue não ter ou abreviar muito a primeira fase com treinamento de jejum. Eu duvido que hoje vocês sentem fome no início do jejum. Não sei, até agora. Pega um indivíduo que come de duas em duas, de três em três horas, deixa ele cinco horas sem comer. Ele faz hipoglicemia, ele passa mal, ele treme. Ele tem muito psicológico também, eu acho, né? 100%. A gente está acostumado com essa, precisa acordar e comer. Eu tinha isso antigamente que eu, sei lá, uns dez anos que comecei a treinar às cinco da manhã. Eu falei, ah, vou sem comer. Eu cheguei na academia e falei, meu Deus, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Nem passa, na verdade, né? Claro que tem essa adaptação, exige do corpo, dependendo do treino, estímulo, enfim. Mas é muito do nosso psicológico, do nosso condicionamento. Mas olha que engraçado isso que o Tomás falou sobre quando a gente faz exercício, se a gente encurta a primeira fase, que é aquela fase de pegar a comida, né? Quando você não treina de manhã, sei lá, fazer um exame no laboratório, não come. Acaba o exame, você está com fome, você quer comer, independente se você geralmente está acostumado a comer três horas depois, parece que como você não faz exercício, aquela fome está, tipo, você fica com mais ansiedade. É verdade? Esse sábado agora nós vamos dar uma palestra lá no Rio, e aí, por acaso, antes de vir para cá eu estava terminando de montar ela. E aí eu li um estudo falando mais ou menos sobre isso. Em outro contexto, estratégias alimentares que vão acelerar o emagrecimento, que vão gerar alguns benefícios nesse contexto de emagrecimento, não é de atleta agora. E aí o que acontece? Uma das estratégias é a gente fazer o jejum em dias alternados, somado com, no início do jejum joga um exercício intenso. Eu estou falando de alguém que é sedentário. Eu não vou chegar para um sedentário e falar assim, treine sete vezes por semana, faça duas sessões de treino por dia, esse cara vai olhar para mim do outro lado da mesa, tá, pode deixar, doutor, vou sim. Não coma e treine duas. Vou sim, não vai. Não vai. Agora, a gente faz a estratégia medicamentosa para ele, você tira os primeiros 10 quilos no primeiro mês, ele volta, ele faz o que você quiser, porque ele nunca emagreciou na vida. Aí nesse momento é o momento da gente, por exemplo, colocar o jejum para ele. Como? E aí não é assim que eu trabalho, quem prescreve nas nossas clínicas são os nutricionistas, a parte alimentar toda, mas falando especificamente desse estudo, o que os caras fizeram que eu achei genial. Um dia, coma o que você quiser de acordo com o que você está acostumando. Finge que você nunca veio aqui. Amanhã você vai fazer jejum. Eles consideraram o jejum 600 calorias de teto, tá? Então provavelmente esse cara fez uma boa refeição e mais nada naquele dia. Faça o jejum. No iniciozinho do jejum, só nesses dias você vai fazer exercício. Peraí, então esse cara vai treinar só três vezes por semana. Eu já diminui o que eu pedi para ele. Resultado, eles foram dosar no sangue dois hormônios, GLP-1 e grelina, perdão. Grelina aumenta a fome. Grelina é o hormônio que sobe para a gente poder ir buscar comida. GLP-1, a gente fez ele sintético agora, é o Ozenpique, que vocês conhecem, é o Monjaro e tudo mais. É o GLP-1 sintético, né? Que a gente fez como medicação para a obesidade, enfim. E o GLP-1 ele dá saciedade. O que que houve? 13% de aumento de GLP-1, 17% de diminuição de grelina. O exercício intenso no início do jejum. Então o exercício intenso no início do jejum, isso já não tem a menor dúvida mais. Ele diminui apetite e necessidade de alimentação para aquelas primeiras horas ali. Eu quero mais um episódio sobre o jejum. A gente adora o jejum. E o que eu gosto de personalização é isso. Sem eu te contar nada disso, sem ser lei sem lugar nenhum, você já tinha sentido o seu corpo. A gente esqueceu de olhar para o espelho e para dentro de si. Sim. A gente não sabe mais se sentir. A gente está acostumado a... Não, tem que comer toda hora. O almoço tem que ser... Arroz, saijão tem que ser meio dia. O café da manhã tem que ser pão, tem que ser manteiga. A gente acostumou com esses rituais e se entrou dentro da gente. e a gente não se avalia mais. Aí isso cria esse medo de treinar em jejum que você estava comentando. A gente começa a se condicionar a passar mal se fizer errado. Quando na verdade a gente foi condicionado a fazer errado mesmo, a tratar esse corpo mal, a ter que comer toda hora, a ter que comer errado toda hora, a buscar alimentos cada vez mais palatáveis. então tem que ter conservante para caramba porque as coisas tem que durar para fazer sentido financeiro para a indústria alimentícia. Tem que ter muito corante porque tem que ser bonito senão a gente não compra e não come. Tem que ser cheiroso e tem que ser extremamente palatável. Então assim, a gente aprendeu a comer coisas sintéticas. de consumir todo dia e comprar cada vez mais, né? E o mesmo raciocínio que a gente fez lá da indústria farmacêutica que quer te deixar doente. Pelo amor de Deus, não posso falar isso, quer te deixar doente para sempre, mas enfim, naquele exemplo... Se você ficar, vai ser bom para mim. Isso, beleza. Gostei. Dependente, né? A indústria alimentícia é a mesma coisa. Quanto mais fome eu te gero, melhor. Então para que eu vou botar proteína e fibra num alimento? Não tem porquê. Eu prefiro botar açúcar. Eu subo sua dopamina, a dopamina cai logo em seguida e você tem que ir lá buscar aquele doce de novo. Aquele troço extremamente salgado de novo. E que futuramente vai virar uma doença. Que vai virar uma diabetes, que vai virar uma... Isso aí. Uma outra coisa que aí vamos falar para vocês. Toma só um comprimidinho todos os dias que vai ficar tudo ótimo para você. Isso aí. E aí você toma um comprimido para acordar, um comprimido para almoçar, um comprimido para dormir e assim vai, né? Isso. Quando na verdade, assim, a gente pode estar fazendo coisas extremamente naturais para isso, né? E eu falo o seguinte, não estou aqui demonizando a indústria, não. A indústria faz, por exemplo, o que eu defendi aqui o nosso episódio inteiro. A indústria farmacêutica de manipulação faz os manipulados personalizados que nós falamos. A indústria em parte da tecnologia... E de certo ponto faz o remédio, né? Mas eu acho que o ideal é você entender que você tem escolhas e que você pode criar uma rotina e hábitos para que lá na frente você não fique dependente disso. Se chegar lá e acontecer, puxa, que bom que tem remédio. Hoje, né? É um avanço você levar a sua vida o mais normal possível. mas essa rotina de ter hábitos positivos ao acordar durante o dia e para dormir, né? Isso aí... O pessoal sempre fala na corrida, né? Treino, alimentação e descanso. Para você fazer isso aqui você sabe que... E assim, hoje a gente nem falou de sono, a gente nem falou da parte hormonal. E aí pensa, acho que os grandes... Se a gente for comparar assim, hormônio, neurotransmissores e o resto, né? Então, assim, a gente nem falou dos grandes mandatários aí do corpo da gente que são os hormônios. Sim. Como é que esses indivíduos vão produzir hormônio direito? A gente está numa pandemia real de falta de testosterona. De mulher, de homem. Isso por comportamento, isso por alimentação, isso por estilo de vida que a gente está levando. A gente tem que fazer um outro podcast. Fica aqui, fica, deixa para a terceira temporada do Running Talks. Gente, a conversa foi muito boa. Doutor, foi incrível, de verdade. Eu gostei muito. foi um ótimo episódio para a gente fechar essa temporada com chave de ouro. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, muito obrigada. Obrigada. Eu vou agradecer a Caffeine Army por mais uma temporada. E também, pessoal, comentem qual foi o episódio que você mais gostou. Eu acho que todos os episódios foram muito bons. Aprendemos muito, certo? Muito, foi incrível. E muito obrigada por acompanhar. E assim nos despedimos. Então, que finalize a segunda temporada. Foi maravilhoso. Obrigada. Foi muito bom estar aqui de novo com vocês. A gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Obrigada, meninas. Mais uma vez. Obrigada, amigas. Até a próxima. Tchau.